Denúncia de Mato Alto, ali na região entre o Veredas e o Conjunto Álvaro Campoi. A internauta mandou as imagens e um áudio mostrando pra você a situação. Vamos ver? Eu estou com um problema, porque eu sou a única moradora na minha quadra, no Veredas, moro na quadra A, lote 2, divisa com o bairro Álvaro Campoi. Desde novembro, tenho tentado uma ajuda da prefeitura pra poder limpar esses lotes, como já tenho feito há 10 anos, que eu moro aqui. A cada tempos em tempos, a cada seis meses, a gente tem que estar reclamando porque a limpeza não é feita pelos proprietários. E eu, como dona, mãe de dois filhos, eu tenho medo não só pelo mato bandido, tenho filhos pequenos também em casa, os bichos que aparecem dentro de casa, aranha, e muitos bichos que aparecem dentro de casa, a gente fica à mercê de muito perigo, né? Tchau, tchau.